A penhora de parte do salário de um trabalhador visa o pagamento de dívidas, com o objetivo de honrar um compromisso financeiro com o credor. O ordenamento jurídico brasileiro prevê que o salário é impenhorável, porém, há exceções. Hoje o nosso Código de Processo Civil, no artigo 833, ele prevê claramente que são impenhoráveis os salários, os subsídios, os soldos, mas esse mesmo Código de Processo Civil também traz exceções para esses casos. E as maiores exceções e melhores que a gente tem aí são os casos, por exemplo, de pensão alimentícia ou os casos em que esse devedor ofere rendimentos superiores aos 50 salários mínimos. E aí esse excedente pode ser penhorado para pagar dívidas de qualquer natureza. Segundo a advogada trabalhista, a lei não prevê um limite de porcentagem do salário a ser penhorado. Diferentemente do que muitos imaginam, e até do que muitos se comentam, a legislação não traz um percentual taxativo do que pode ser penhorado. Mas isso pode variar aí de 10%, 20% a 30% desse salário do devedor. Nesses casos relativos a pensões alimentícias, justamente por essa natureza especial, essa natureza alimentar desse tipo de vencimento, desse tipo de recebimento, essas pessoas podem ter uma penhora maior dos seus salários, havendo decisões que chegam até mesmo a 50% dos vencimentos. Então isso é algo que vai ser analisado de acordo com o caso concreto e vai ser decidido pelo magistrado que está analisando o processo. Assim como em outras questões judiciais, para uma decisão sobre penhora de salário, cabe recurso. A regra é que todas as decisões judiciais podem ser passíveis de recurso. Então no caso concreto a gente precisaria ver como esse processo está, em que fase ele já se encontra. Na realidade vai depender de qual esfera o processo tramita. Na esfera civil a gente pode chegar com o processo, quem sabe, nas instâncias superiores, no STJ. Inclusive o STJ tem decisões recentes nesse sentido. Na seara trabalhista a gente pode chegar inclusive até o TST. E de fato esses processos, independentemente da esfera, podem chegar às instâncias superiores. segundo instâncias superiores. Então vocês precisa poder permitir queja uma partida de finalizar seja